Um grito forte ecoou, o teu sorriso que clareia, incendeia... Oi Brilho da Ilha, fazendo juiz ao nome, a brilhantando o nosso São João das Tradições aqui na TV Difusora. Esse grupo que já completa aí 30 anos de história e nós vamos conversar, gente, com o Claudinho, ele que é o presidente de honra do grupo, vocês têm se virado ao longo da pandemia para manter a cultura, a chama da cultura acesa aqui na capital maranhense. Como é que tem sido esse período, se dedicando a lives, a alternativas para manter a cultura viva? É, obrigado aí a TV Difusora, né? A única alternativa que nós achamos, que foi a primordial, foram as lives para manter nosso público juntinho de nós, para não perder aquele ritmo das notas que aditam. A tribo guerreira do brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. A tribo guerreira do amor, o brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. Índia, guerreira do amor, o teu olhar me enfeitiçou, quero sentir teu calor. Índia, como é lindo, vai lá, tua beleza encanta. Guerreira do Pinambá, o grito forte ecoou, o teu sorriso que clareia, incendeia a fogueira e as estrelas vem brilhar. A tribo guerreira do brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. A tribo guerreira do amor, o brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. Índia, guerreira do amor, o teu olhar me enfeitiçou, quero sentir teu calor. Índia, como é lindo, vai lá, tua beleza encanta. Guerreira do Pinambá, o grito forte ecoou. Ei, 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 ei. O teu sorriso que clareia, incendeia a fogueira e as estrelas vem brilhar. A tribo guerreira do brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. A tribo guerreira do brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. A tribo guerreira do brilho da ilha, índias que cantam noite e dia. Legenda Adriana Zanotto